Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto da linda e centenária Praça Carlos Gomes, no centro da cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês a sétima edição do Chefes Campinas, um evento que reúne a boa gastronomia da cidade, com preços acessíveis e que esse ano comemora os 245 anos do município. Se liguem aí que vocês vão gostar. Música Começamos então nosso passeio com ele, Fernando Verneu, ele aqui, diretor executivo do Campinas Região Convention and Visitors Bureau e também o Carlos Américo, que cuida da parte de gastronomia do Convention já há bastante tempo. Sétima edição do evento que começou já muito grande e foi crescendo e se estruturando. A cidade adotou. Sim, sétima edição, cada edição superando a anterior, que essa é uma marca que a gente procura imprimir ao evento. Sempre com novidades. Sempre com novidades, essa melhoria é sempre muito importante e esse ano sempre foi uma preocupação nossa, mas esse ano nós estamos com uma ênfase muito grande na questão de conscientização ambiental e da sustentabilidade. Então estamos com três ações, uma delas o mapa que nós imprimíamos e distribuíamos com o cardápio, a localização. Esse ano já está totalmente digital, então as pessoas acessam tanto pelos restaurantes quanto pelo cardápio, ela pode fazer a escolha. Tem pontos aqui que a pessoa com o aplicativo pode ter acesso, né? Sim, ela pode ter o acesso com o QR Code, nós temos várias distribuições por aqui, ou acessando o visitecampinas.com.br.vc e também já tem o acesso direto lá. Então essa é uma primeira ação. A segunda, que está até aqui atrás da gente aqui, a Ilha da Sustentabilidade, é uma parceria com uma empresa que está fazendo toda a reciclagem do material, inclusive pegando todo o descarte de orgânico para transformar em humus e tal e fazer toda a reciclagem. E estamos com uma distribuição também de mudas, nós distribuímos uma para cada restaurante, onde foi feito um levantamento, mais ou menos sobre a emissão de gases de efeito estufa, para a gente tentar mitigar esse efeito e foram distribuídas 50 árvores, mudas, né? Nessa parceria com a Anubis, então foi uma para cada restaurante, depois nós vamos ter para a imprensa, você tem que pegar a sua... Estaremos lá! ...e plantar e essa é uma ação que a gente pretende ampliar para os próximos eventos. Então essas são as três grandes novidades aí. Impacto zero para o meio ambiente, recebe muita gente aqui, promove o evento, movimenta a cidade e causa impacto zero. Isso, e é importante a população participar, aderir a isso. Nós distribuímos saquinhos aí, então o pessoal terminou, joga no saquinho, antes de descartar na lixeira, leva na ilha, não custa nada e já temos um trabalho aí em prol do meio ambiente. Carlos, hoje nós temos então 23 dos principais restaurantes de Campinas. Perfeito. Primeiramente, agradecer mais uma vez, você está desde o início com a gente. Como o Fernando falou, esse ano é um ano que marca o evento com várias inovações, principalmente essa parte de sustentabilidade que a gente era um sonho antigo nosso, até para se adequar ao que é essa praça maravilhosa, que é o marco da gastronomia de Campinas. Sabemos que aqui o Convention começou tudo, juntamente com a Secretaria de Turismo e com a Prefeitura nos apoiando em 2013 e continuamos marcando. E vamos marcar sempre porque o Chefes Campinas faz parte do calendário oficial da cidade e a população, inclusive tem uma pesquisa hoje que está sendo feita com a população, muita gente já se acostumou a vir de outras cidades somente para o evento, para curtir o prazer, o social, a parte da gastronomia que é importantíssima. Essas 23 operações são operações que continuam com a gente, algumas entraram nesse ano, mas que fizeram parte desse cardápio que a gente exigiu. E vale a gente citar, eu estou até aqui mexendo, o cardápio esse ano é um cardápio digital. Você entra no Visite Campinas, ele cai direto no evento de hoje, Chefes Campinas, e aí você escolhe o cardápio completo e aqui o cliente ou a população, de uma forma geral, ela escolhe o prato que ela vai querer, com preços, com a variedade do que a gente tem. Estão todas as operações preparadas para poder atender o máximo de pessoas e se Deus quiser a gente atinge os 20 mil, como a gente atingiu nos outros anos. Para manter a média, aliás, você tem grandes restaurantes com pratos a preços acessíveis entre 5 e 25 reais. Exatamente, desde sobremesas, pratos que alguns restaurantes colocam dentro do cardápio oficial do restaurante, e sanduíches com pequenas porções, isso é o que é mais importante, você traz a alta gastronomia, abaixa a gastronomia, junta tudo e coloca na praça. Tudo é uma boa gastronomia. Sempre foi, vai sempre ser. Uma questão importante também, que a gente menciona, a ambientação toda, né Carlos? Esse ano, essas mesas, piqueniques, bastante espalhadas para também permitir mais o convívio, de não ser só a mesinha individual, isso é uma ação legal também para criar a maior interação do público. E nós temos DJs ao longo do dia passando pelas picapes lá, aliás, esse coreto é maravilhoso, essa praça é maravilhosa, eu sempre fico repetindo, repetindo, não canso de falar, essa praça é o marco da cidade e coloca a população de bem nela, isso que é o melhor, né? Sim, isso aí é bastante importante. Toda vez que a população ocupa esses espaços, ele se apropria de um espaço que é dele, que não devia ter sido perdido, né? Então, esse resgate é sempre muito importante. Então, muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, sétima edição, Chefes Campinas, começando direto da Praça Carlos Gomes. Olha quem encontrei, claro, não poderia faltar, Alexandra Caprioli veio aqui participar, diretora de turismo da cidade de Campinas, comemorando o aniversário da cidade, e não só, mas também o Batalhão da Cidade, o segundo BELOG, todos comemorando juntos, assim que é bom. Isso mesmo, a gente tá aproveitando essa oportunidade, que tá celebrando com a cidade, agora a gente vai ter um bolo cortado e distribuído pra todo mundo pra comemorar as duas datas, são 63 anos do BELOG e 245 de Campinas, com uma festa maravilhosa dessa, né? Que já tá um sucesso. Já faz parte do calendário da cidade, inclusive o Tenente Coronel vem aqui junto, no bolo, participar. É importante essa integração que faltava, né? Não, é muito importante. Então, a verdade, o Exército aqui em Campinas, tanto através da Escola de Cadetes, quanto o Exército mesmo, são representações importantes. Então, a gente achou que a gente devia incorporar e fazer um aniversário casado aí. Isso que é legal. Vamos falar um pouco dessa edição, sétima edição dos Chefes Campinas. Mas, rapidamente, caiu no gosto da cidade e não tem como tirar do calendário. Não, impossível. Na verdade, o que a gente mais recebe de pedido é pra fazer todos os meses. Mas a gente tem outros eventos gastronômicos, mas com essa cara é só no aniversário aos Chefes. Aliás, Campinas vem aproveitando, isso é muito bom, da gastronomia pra atrair a região. A região inteira consome a gastronomia da cidade de Campinas. Isso é muito importante. Campinas virou um polo regional de compras, de gastronomia, de serviços. Então, a gente quer mesmo servir pra região toda e a gente acaba sendo uma referência. A região metropolitana de Campinas são 20 cidades, mas mais do que isso, frequentam Campinas. Mais, porque assim, Limeira e Piracicaba não fazem parte da região metropolitana e vem muito pra cá. Então, é assim, a gente tem aí um circuito de uns 120 quilômetros que frequentam a nossa cidade. E com relação ao turismo, tirando a gastronomia, o que mais as pessoas podem explorar pra que a gente possa passar como dicas? Aliás, uma visita que nós fizemos uma vez na própria Escola de Cadetes, que foi aberta pela primeira vez, com relação, e foi um sucesso até hoje, as pessoas me perguntam, enfim. Mas isso é um exemplo só do que Campinas oferece. A gente tem as Sete Maravilhas, da qual a Escola de Cadetes faz parte, mas além desse circuito das Sete Maravilhas, que é um circuito turístico, cultural, a gente tem o cicloturismo em Joaquim Egídio, a gastronomia de Joaquim Egídio, turismo de aventura, também em alguns polos lá em Souzas e Joaquim. A gente tem esse turismo cultural ligado aos museus, aos teatros, que Campinas é muito forte nesse sentido. E a gente está desenvolvendo um plano de desenvolvimento turístico pra há 10 anos nos dar o norte do que a gente pode fazer mais. Porque a vocação da cidade é o turismo de negócios e eventos. Mas a gente precisa explorar tudo o que a gente puder, né? Então é isso que a gente quer fazer. Alexandra Craprioli. Transcrição e Legendas por Quintena Craprioli Abrindo, então, o nosso segundo bloco, sétima edição do Chefes Campinas, conosco o Rodrigo Porto, olha aqui, ó, vice-presidente do Campinas Região Convention and Visitors Bureau. Esse evento é muito legal no meio da praça, né, Rodrigo? Esse evento é muito legal, Gustavo, principalmente com um dia maravilhoso desse que está tendo hoje. Essa edição é muito especial, porque a gente está focando bastante na sustentabilidade, com a ilha de reciclagem, então todos os visitantes vão poder reciclar seu lixo lá nessa ilha e o lixo orgânico vai ser transformado em humus. A gente vai ser doado também 50 mudas de planta pra gente, pra compensar a emissão de carbono gerada pelo evento. E a gente vai ter o cardápio digital, né? Você pode baixar ou pelo QR Code ou pelo site do Visitor Campinas também. Que evita papel, né? Que evita papel, que hoje em dia é importantíssimo, né? Importantíssimo. Aliás, é importante essa conscientização de todos, mas hoje, no caso aqui, do público presente, pra poder jogar o lixo no lugar certo e facilitar a reciclagem, né? Exatamente. A parte de AIB, né, de alimentos e bebidas, gera muito lixo, principalmente lixo orgânico. E é comida, né? E no Brasil, hoje em dia, a gente não pode brincar com comida, né? Então, a gente vai ter essa parte da ilha da sustentabilidade que vai aproveitar esse lixo jogado fora pra transformar em humus e fazer novas plantas, novas plantações e, pelo menos, ajudar o meio ambiente aí, né? Isso é importante. O Rodrigo, ele representa também o Grupo Vitória. Aliás, o Convention, ele tem uma relação muito próxima com a rede hoteleira, que é o principal trabalho de vocês. E vem crescer. Acho que a economia vai retomando, vai tudo voltando ao normal, se Deus quiser. Se Deus quiser, a economia vai voltar. É, o Convention, o principal objetivo dele é incentivar o turismo na cidade de Campinas e a parte hoteleira ajuda muito a isso. Por isso que a gente é muito próximo da parte hoteleira, né? E o Grupo Vitória, o Grupo Royal, enfim, todos os hotéis grandes da cidade é muito próximo do Convention e eles trabalham juntos pra trazer esse turismo aí pra cidade. Chefes Campinas. Fechando, então, o nosso passeio aqui direto da Praça Carlos Gomes. Eles acompanharam com a gente, então, a sétima edição do Chefes Campinas. Não poderia encerrar da melhor maneira. Sandra Ciossi, primeira-dama da cidade de Campinas, que eu recebo junto com o vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, com muita alegria. Sétima edição. É um evento que já tá no calendário, não pode tirar e a turma quer mais. É isso, já virou um evento que não pode sair mais do calendário. E é legal porque movimenta a cidade, né, Sandra? A população vem até aqui aos próprios públicos, como deve ser? Ah, isso mesmo. E quanto mais a população ocupa o espaço da praça, mais a cidade fica viva, né? Pessoas do bem. Isso mesmo. Bem ocupado. Bem ocupado. Henrique, sétima edição e hoje tem o evento gastronômico, que é importante lembrar, mas principalmente o aniversário da cidade de Campinas. Pois é, são 245 anos, que completa hoje Campinas, 14 de julho. E a gente tem aí uma programação vasta. Começamos às 7 horas da manhã, Gustavo, com a maratona, a sétima edição da maratona. Aliás, não é a sétima edição, desculpa, a quinta edição da maratona Campinas. Aqui hoje é a sétima edição dos Chefs Campinas. E à noite a gente vai ter Zé Cabaleiro com a Orquestra Sinfônica de Campinas, regida aí por maestro Vitor Hugo. Domingão de Gala. Pois é, Domingão de Gala. E que seja muito aproveitada pelos campineiros nascidos aqui e os de coração também. Isso que é importante. Aliás, vamos aproveitar a participação da Sandra aqui para saber um pouco da campanha do Agasalho, que foi um grande sucesso, mas começou a mudar a realidade dessa campanha quando ela se tornou regional, que foi um trabalho de vocês, né? Isso mesmo, a gente começou a fazer uma campanha integrada, porque a mídia de Campinas, ela atinge as cidades da região e a nossa campanha acabava atrapalhando um pouquinho das outras cidades, né? A unificada, ela está mais forte e um parabéns para os campineiros, que nós temos a menor taxa de doação de roupas que não são utilizadas. Tem muitas cidades que recebem muito lixo. A gente também tinha essa taxa alta aqui, mas fomos conversando com as pessoas... Foi um trabalho de conscientização, né? Foi, a mídia toda ajudou muito, as pessoas que têm programas de televisão, de rádio, foram colocando aí nos seus espaços essa preocupação de doar coisas boas e a gente chegou à taxa de menos de 1% de doação de peças que não servem. Olha que beleza! Henrique, segundo semestre agora, o que nós temos para frente? A economia vai retomando, isso que é o mais importante. Pois é, até encontrei com você aí numa boa palestra do Ricardo Amorim, falou sobre as perspectivas aí para o Brasil e principalmente para a região de Campinas. A gente realmente passou por um momento, talvez o mais turbulento, mais duro da economia e as perspectivas são boas agora, né? De recuperação, as pessoas estão tendo mais confiança e isso é muito importante para o município. As coisas começam a se movimentar mais, a economia mais vigorosa, isso é muito importante para o município. Parece aproveitar o BRT, que é uma histórica necessidade da cidade e começa a ser entregue a partir de agora aos pedaços, né? A gente teve dois já trechos entregues para a utilização das pessoas ao longo desse processo de construção da obra toda, mas a gente até o final do governo vai estar entregue a essa grande obra, talvez uma das maiores obras viárias sendo tocadas aí a nível municipal no Brasil. Isso que é o mais importante. Henrique Magalhães Teixeira, vice-prefeito da cidade, obrigado Sandra Sciossi, beijo para você. Momentos finais, sétima edição do Chefes Campinas. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ